Como é que é pessoal? Aqui é o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez para o Evolution Soccer 2016 no canal, está de volta mais um episódio da nossa série de Master League, vamos embora, nós no último episódio tivemos aquele empate com o Benfica, neste vou trazer mais um jogo, um jogo importante, porquê? Que é contra o segundo classificado, contra o Braga, como está ali escrito Bresigna, mas é o Sporting Clube Braga, por isso que é um jogo muito importante e é o jogo que eu trago para este episódio, nós estamos na quarta posição com 44 pontos, a um, a um de descer, isto é, a descer de posição, estamos com um ponto de avanço sobre o Belém Motal, estamos a muitos pontos do Futebol Clube de Porto, que é o terceiro classificado, depois vamos tentar encurtar distâncias, este jogo é importante, o Silvio vai tentar fazer aqui uma gracinha contra o Braga e tentar ganhar os três pontos, vai ser muito, muito, mas muito complicado, nós temos o melhor marcador do campeonato, S Coutinho, com 20 golos, Jackson Martins tem 15 e Lima 13, vejam bem a diferença, vamos já avançar aqui no calendário do próximo jogo, vamos ver aqui o plano e ver a equipa, como é que está, como é que não está, esta é a equipa titular, em sempre, não há assim grandes alterações que se possa fazer, mas, normalmente aqui estes jogadores aqui em vermelho, são sempre boas opções, o Luís é um jogador do meio campo, mas não posso ir a nenhum daqueles três, são imprescindíveis, no meu ver, e por isso vamos arrancar Sporting vs Sporting Braga, grande jogo, é o jogo deste episódio, mais um de Pro Evolution, muitos de vocês têm pedido esta série, na outra semana não trouxe, mas embora deixar aquele apoio, é muito importante, para que esta série continue a ser mais frequentemente o apoio da série, e para quem gosta de Pro Evolution Soccer, como se eles gostam, mas lá está, o tempo não dá para tudo, e vocês têm que dar prioridades, a pesar de gostar muito do Pro Evolution Soccer. Houve uma grande evolução, é verdade, houve uma grande evolução neste PES, em relação ao anterior, tem vindo a evoluir, dá dois, três anos para cá, dois anos para cá, o PES está a tentar voltar àquilo que era antigamente, e é isso que nós esperamos, daqui, sei lá, daqui a um ano ou dois, que esteja ao nível de FIFA. Mas já aqui, o defesa direito se é perto a recuperar a bola, olha para o Lorenz, Lorenz para Yuri, Yuri Medeiros, vai ter aqui na direita para, na esquerda, digo, para Breno, perder o nosso defesa esquerdo. Breno aqui a ganhar muito bem, espaço, espaço para entrar pela grande área, vem aqui no corte, Robin Miguel. Bola para trás, para Ruben Medeiros, olha para Lorenz, para Lorenz, vai abrir bem na direita para Seifert. Perdeu Seifert, é muito perigoso, agora o contra-ataque, a bola para Mauro, vai pôr aqui nas costas, bem aqui. Bola para Gori, vai abrir aqui na esquerda para Breno, Berno dado o primeiro mal, vale para Fábio Martins. E Coutinho, quase conseguiu cortar ali a bola, amigos. Está Mauro mais uma vez, vem, Castledine vem no corte, dá curto para Coutinho, tem entrada Arcas, entrou bem, pode ser para a esquerda, o golou! Arcas, entra muito bem, mas que jogada ali de Castledine e Minandinho. Arcas entrar muito bem na esquerda. vai fazer um a um a zero. O Sporting está a jogar, bom, né? Contra o Sporting com o Braga, jogo grande desta jornada. Bola em Menga, já fugiu Menga, é rápido que se farta. Ali a oposição, bem, o árbitro não marca falta, não sei como, olha, 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 que erro, que erro, meu Deus, ali do, do, do defesa. Eurem Medeiros, vamos embora, pede na esquerda para Breno, o nosso ex-esquerdo, tem muita qualidade, vai evoluir bastante este, sem dúvida. Arcas, bola para Yuri, Yuri aqui é perder a bola para Ruben, Miquel, é muito forte, já meter na frente para Fábio Martins, corte de Vassil, o nosso Vassil, Vassil, que tem nome do ucraniano, não sei se os ucranianos estão, é, é o perigo, Zé Luiz, bola para Menga, mais uma vez, Vassil, oh meu Deus, assim, está bem, central, cuidado com o bicho, bola para Seyfert, vai fazer Seyfert, mete aqui na direita, para Castellane, Castellane para o meio, para Yuri, pode vir, troca a bola, vai fazer Yuri, rompe aqui pelo meio, tem Minadinho a pedir a bola, já meteu, Minadinho para lá, para Seyfert, vai fazer Seyfert, já rompeu bem, vai cruzar, o cruzamento, bola para ninguém, o Laurenstein vai arrematar, por cima, oh meu Deus, que perigo, mais uma vez, ponto a pé da baliza, para Kiri, que Kiri, que é um jogador, que é capaz de arrematar, com tanta facilidade, em campo, ganhar ali, a bola dividida, olha para o Lauren, abre bem para Seyfert, o Sporting está por cima do jogo, claramente, aqui Tiago Gomes, atira bem, bola para Menga, aí seu contra-ataque do Braga, lembra-se, os últimos jogos, pés, os contra-ataques, tem-me lixado, e muito bem, agora, isso, olha para o Maio, para o Lauren, Laurence, dá para Ruben Eves, Ruben Eves mete na esquerda, para Breno, além para Yuri, Laurence, Minandinho, foi mau passo de Minandinho, ficou curto, faz o Braga a jogar, com Menga na esquerda, o Braga que joga com 3 avançados, claramente, posicionado de forma, Menga quase ali, a jogar como extremo, tal como o extremo direito, que agora me foge o nome, está em intervalo, amigos, 1-0, resultado acho que justíssimo, é muito importante, que eu consiga ganhar este jogo, para já, para os que estão abaixo de mim, não me apanharem, e depois de me aproximar, com menos, mais de um, olha o speaker do, do campo, a dizer, vamos dar força aos nossos capazes, para recuperar o resultado, olha, Menga sai já a jogar muito bem, sai o Braga, mas muito bem, Zemfer também no corte, vai já para, Castle, Castle, Castle Dine, mete no meio, embalo sai curta, Castle Dine corta de novo, bola para Lawrence, vai fazer Lawrence, mete aqui o Milandinho, vai aparecer sozinho, o Eissel chuta, e Bolli, olha e Bolli, atirar a bola, precisamos fazer o 2-0 amigos, o 2-0 é que nos dá, a segurança, que nós precisamos, neste momento, olha aí Ruba Neves, vai fazer Ruba Neves, vai chutar de limas, que perigo, encheu um pé, é Ruba Neves, é o menino, fica a seguraria, outra pé da baliza, Braga Lidziuk, Braga, vai tentar responder, Zé Luiz, muito bem, olha o cuidado, olha o cuidado, Vacilo, estava atento, mas aqui, Fábio Martins, a fugir nas costas, bola em Moreno, vai, mais um ataque do Sporting, Arcas, vai ganhar outra vez a bola, Arcas, abre 3, Bolliuri, Bolliuri tem Moreno, já subir bem, baixem Moreno, o Breno vai tentar passar a velocidade, não consegue o Baiano, o grande corte do Baiano, vai pôr já a longo, o Brasil é Luiz, que passe, oh my God, é Luiz, vacilo, tenta cortar o carrinho, não consegue, e o Arbitro está a marcar a falta, mas o Menino tocou, o Sorabito, o Sorabito está maluco, só põe, não parcionado a falta, amigos, não deixei-me os tramas, é o cruzamento, ai, é sério, o Breno corta a ponta, está virado, estava virado para a esquerda, foi para a esquerda, e a bola foi, com efeito, o lançamento, linha lateral para o Baiano, vai pôr ali, o Fábio Martins, em princípio não, vai tentar pôr na área, o Ruben Eves, será que consegue cortar exatamente, a bola já em Yuri, o Unimato já em Arca, a velocidade da Arca, faz mal os cálculos da bola, não consegue ser jogado, bola em Camará, Camará, bola para o Baiano, está o Baiano, para o Fábio Martins, bola 3 para o Baiano, olha o perigo, olha o Braga, vai tentar marcar golo, Ruben Eves, bem no corte, sai a jogar de Yuri, muito bem, o Menino, olha o Lorenz, o Lorenz tem o Seyfert já a subir, Seyfert está a ver ali, Minadinho, desbarcar, se não passa, Seyfert mete a direita, para Castledine, Castledine, ele tira a bola, Lorenz acaba por perder, mas ali, o defesa a facilitar, ui, 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 o Braga está aflito, o Braga está aflito, Lorenz com a bola, o cruzamento, o Minadinho, mas que corte ali, da defesa do Braga, ganha o Ruben Eves de cabeça, bola para Yuri, já perdeu, Zé Luiz para Menga, Menga para Zé Luiz, está para trás, bola em Mauro, Mauro tenta longo, vacilo e no corte, Ruben Eves, é miúdo, passa, sai curto, bola para Lorenz, Lorenz não chega à bola, Lorenz ali já não desperta, num carrinho, não consegue, o Braga está a guardar as forças para o fim, se tem 17 minutos, está na altura do Braga marcar, será? Normalmente se sofre sempre gols nesta altura, vamos tentar não sofrer, come on, vamos embora a equipa, vacilo, ali a perdoar, Zé Luiz já está, aprovisei, eu não preciso de muitas oportunidades, amigos, é, tal, tal, vira-me, já está, se mais é Luiz ali, no espaço, a empatar a partida, sou o Zé dos empates, eu não sou, é lá sou, ficou muito pesada neste peste, nunca saem os resultados, como eu mereço, vai entrar Pedro Santos e o Fábio Martins, bola em Mirandinho, aqui já o corte do Braga, a tensão, muito, pum, uma cacetada, ah, Soravi, tem lá, calma, com os vivos, muito espaço naquele mecânico, a tática, a tática é tipo um, um osango, mas fica muito espaço na mecânico, olha o perigo, sai Gori, isso, o Gori, uma vez em quando, defendeu umas bolinhas, não é o Gori, mas ele não quer, ele não quer, não sei, foi uma boa aposta, acho que não foi uma boa aposta, vai na raça, vai para cima, vai para cima, já tocou, o bola sobra para o Mirandinho, bola para trás para o Lawrence, vai fazer o Lawrence, mete em Arcas outra vez, Arcas vai fazer, mete aqui, em quem, em Varani, que já entrou, não sei por quem, o bola sobra aqui para Yuri, vai fazer Yuri, vai fazer Yuri, é o cruzamento, o pé do bicicleta, mas porquê, o Lawrence está maluco, deve ter facilitado a situação, parada assim, do peito, já está, já está mais um resultado, acho que, o empate, não era aquele resultado, que o Silvio mais queria, mas parece que vai ser, o que vai acontecer, ah, Breno, não quero cuecas, esta onda, Breno, lançamento para o Bayano, o Bayano mete na frente, para Pedro Santos, já tem o Bayano a fugir, o Bayano aqui no corte, muito bem Yuri, está sem forças, mas conseguiu, este desastre é importante, Yuri, mete longo, mas olha que não deixou jamais, o tempo é curto, o tempo é curto, tu não podias ter sofrido, aquele, empate, Braga, Sporting, um a um, no marcador, ele tem uma oportunidade, faz um gol, no online do FIFA, acontece a mesma coisa, se tem a oportunidade, fazem gol, e tu, tu não podes perdoar tanto, mais uma ou duas, ou três, marcas um gol, mas acabas por sofrer, as consequências, e foi uma jornada, muito negativa para mim, porquê? porque eu podia ter ganho ao Braga, tinha ganho ao Braga, três pontos, tinha ganho ao Porto, três pontos, ganhei um ponto ao Porto, e perdi a dois para o Benfica, e, já para não falar do problema, o Otel por acaso também empatou, vamos ver se eles mantêm ou não, a quarta posição não, porque o Mesadera, que é o Marítimo neste momento, já a multa passou, estamos na quinta posição, estamos ali nos lugares europeus, que é onde o Silvio quer ficar, pelo menos, gostava de chegar um pouco mais acima, mas é difícil, o Benfica é já o campeão, acho que é o mais que assumido, o Braga, Porto, discutem ali o segundo lugar, parece-me a mim, que o terceiro também está entregue, e o Silvio vai lutar aqui, com, até o oitavo lugar, até o Merazil, que é o moridense, penso que aqui, uma, duas, três, quatro equipas, cinco equipas, tem hipótese dos três lugares europeus, o Silvio, o Sporting, vai ter que fazer pela vida, para conseguir manter estes lugares, vamos ver o que é que dá amigos, a nossa sériezinha de PES, para a Evolution Soccer, olha o anúncio da equipa, da seleção nacional, o Silvio não deve terá o nenhum jogo, Ruben Neves, tem grande pronunciado, deve dar mais tempo de jogo, mas não foi convocado, mais tempo de jogo, ele tem sentido claríssimo, as convocatórias para pronunciar, as jogadoras de campeonato, o Sporting, no reunião dos seus jogadores convocados, ok, nada novo, temos aqui, novidades nas negociações, relatório de Olheiro, João Afonso, Rafa e Akazô, são aqui, jogadores, considerados pelo Olheiro, o Iakazô, de médio defensivo, parece uma boa opção, mas temos Ruben Neves, temos outros, Varani, está feito, não é amigos, subimos mais um Espírito de Equipe, é isto, nós temos que subir, por exemplo, o Braga amigos, tinha 90 de Espírito de Equipe, 90, o Silvio é a equipa do Silvio, tem 77, neste momento, tinha 76, mas porquê? Porque é uma equipa toda feita nova, muitos jogadores entraram agora no mercado de inverno, e a equipe ainda está, a tática parece uma árvore natal, é um bocado estranha, assim vista de desenho, formação tática, mas, eu acho que funciona, com os jogadores que temos e tal e tal, não é por aí, Mirandinho está desmotivado, porquê? Porque não tem marcado, não marcou golos, ele quis me marcar sempre todos os jogos, naquilo não marcou, do próximo jogo, vamos ter, muito importante, calendário, vamos já aqui checar, Marítimo, um jogo fora com Marítimo, que ultrapassou, imaginem, se eu tenho que ganhar, tenho que ir ganhar ao Marítimo, não há hipótese, ou pelo menos não perder, porque se eu perco o Marítimo, vou completamente ceder, a minha posição, ou a minha quarta posição, e depois vejo uma rasca sobre isso, para manter os três lugares europeus, depois temos aqui, deve ser seleções, depois temos aqui um jogo em casa, com o Verfalcal, que deve ser o Passos Ferreira, ou não sei quem, já não me lembro amigos, vocês já sabiam as equipas todas, neste momento já não me lembro, temos aqui um jogo mais fácil, que é com uma das duas equipas, que se viu divisão, Aralto Talcal, o Sporting vai ao Porto, o Sporting recebe o Nacional, e recebemos o Amo Tal, amigos, é até o fim, temos 5, 6 jogos, 7, acho eu, extremamente difíceis, para manter a nossa posição, nós vamos jogar com o Verfalcal, vamos jogar com o Meseadeira, vamos jogar com o Nacional, vamos jogar com o Marítimo, com o Verfalcal, o Estoril, não me lembro quem é, se não o Passos, só o Estoril, já não sei amigos, e o Belém Motta, o Boavista, vamos jogar com o Boavista, com o Marítimo, com o Nacional, jogos dificílimos, amigos, é isso que o Silvio quer dizer, por isso vamos ter um campeonato intenso, até o fim, estamos muito pertinho do fim do campeonato, 7 jogos, é no instante, o Silvio em princípio vai simular, alguns jogos, neste episódio, o Silvio trouxe só um, mas, vamos jogar contra o Marítimo, em princípio, fazer o episódio de desencontrar o Marítimo, e depois simular um ou dois jogos, chegando ao jogo do Porto, para ter outro episódio, logo veremos o que é que vai acontecer, amigos, espero contar com o vosso apoio, é muito importante, quem gosta desta série de Pro Evolution, achar aquele likezão maravilhoso, obrigado a todos, amigos, pelo estante feedback em todos os vídeos, em todas as séries do canal do Silvio, já sabem que todas as sextas-feiras, a live stream, apareçam às 9h30, é no canal do Silvio, e vocês divertem-se, ok amigos, já sabem que sem vocês isto não tem graça nenhuma, até a próxima, e fui, haha! tchau!